Gal foi outra lenda, tá na área, e seguindo gurizada, o vídeo de hoje aqui é mais um react Mas dessa vez é lá do canal do VMZ que ele lançou recentemente um rap novo que é Rap Depressão, Charlotte, Angel Beats, Re-Razes e VMZ E seguindo gurizada, vamos ver esse rap que deve estar sinistrão Ele até tinha pedido a opinião da galera que, pra, qual anime que ele podia fazer, podia botar nesse AMV Então, se inscreve no canal dele lá, fica ligado que de vez em quando ele faz umas postagens bem legais Assim que dá de interagir com ele, né, ele faz pra interagir com a galera Mas, é isso, sem mais enrolação, bora lá! 3, 2, 1 e play! A depressão é uma doença que afeta 4,4% da população mundial 5,8% dos brasileiros Sendo o quinto país com maior índice de prevalência E o primeiro país com maior índice de transtorno de ansiedade São 6 horas da manhã e eu acordei Olhos inchados porque ontem eu chorei E o motivo disso tudo eu já nem sei Apenas já cheguei no ponto que me entreguei Um turbilhão de pensamentos eu tentei Procurando o momento exato que errei Você pergunta se ligar para a resposta Eu finjo que estou bem e você finge que se importa Lá fora, a chuva cai com as minhas lágrimas O desespero vem bater na porta Minha lástima e lá está Minha nova chance de sorrir Como o vaso de vidro desequilibrar cair Eu vejo o meu medo no espelho e peça dele Me pergunto até quando eu irei resistir Me diz se é precisar de atenção Mas no momento eu estou preferindo a solidão Não tem palavras nem para conseguir desabafar Então deixe-me provar o gosto amargo da escureidão A vida tem provado que eu não sou capaz Problemas movimentam tanto quanto um furacão Talvez se eu não vivesse eu encontraria paz Acalentar sorrir tentar viver esse perdão Esse vazio no peito cada vez aumenta mais O aperto mais profundo se encontra no coração Caraca, mano, muito bom A cada lágrima cair Só me ver assumir Pra fugir da depressão Nossa, pesado, hein? Se você não pode me ouvir Eu gritarei da escuridão A cada lágrima cair Só me ver assumir Pra fugir da depressão Se você não pode me ouvir Eu gritarei da escuridão A cada lágrima cair Só me ver assumir Pra fugir da depressão Pra fugir da depressão Agora eu quero que me escute Isso mesmo, você que sentiu toda essa dor Quero que você me escute Que mesmo com todo esse rancor Saiba que pro mundo você ainda tem valor Me escute Você tem força pra se levantar As energias estão no seu corpo e estão vivas Escuta Sai desse escuro Porque você pode se tornar a luz Que onde passa ilumina Escuta O mundo tava errado Quando disse que tu não era capaz Vê se me escuta A vida vale muito Quando você conseguir encontrar paz Tenha paciência, tenha mais Entendo que você anda chorando ultimamente E mesmo que eu não te conheça ainda Saiba que essa dor que te domina Não dói em você somente A depressão tormenta Muita gente Entende Enxergue a sua capacidade Suas qualidades É um ser humano incrível Eu sei que na sua família Alguém te ama muito De verdade Não existe estranho Feio ou bonito A felicidade que te chama Agora coma Em chamas como um ciclo infinito O mundo pode ser muito bonito Entendo como é muito difícil Mas se precisar de apoio Pode vir contar comigo Caraca, mano Não Não Se você não pode me ouvir Yeah, yeah, yeah Eu gritarei da escuridão Yeah, yeah, yeah A cada lágrima cair Só me verá sumir Pra fugir da depressão Yeah, yeah, yeah Se você não pode me ouvir Yeah, yeah, yeah Eu gritarei da escuridão A cada lágrima cair Só me verá sumir Pra fugir da depressão Caraca, Felipe A vida pode te trazer problemas, mas Você existe pra solucioná-los Não pense se você é capaz ou não Bom ou ruim Apenas tente Então galera, esse foi o rap Cara, sem sombra de dúvidas Um baita de um som, cara Sério Eu acho que o Vemmes Ele faz umas músicas brincando, cara Porque não pode um cara ter uma dominação Desse tipo em cima da voz, cara Ele faz flow Ele brinca Ele faz um negócio que fica divertido, sabe Tipo, um negócio legal de escutar Algo bonito, sabe E mano, eu dou parabéns pra ele, cara Eu sempre falei pra ele Sempre elogiei Que o cara sempre manda muito bem E, mano Em relação à depressão Eu gostaria Tipo assim Eu tenho medo de falar Desse negócio de depressão Porque tem muita gente Que passa por isso E eu tenho medo de falar A minha opinião sobre isso Sabe Que Bom Eu não quero que ninguém se chateie Ou coisa do tipo Mas Cara Eu sou um cara que sempre Passou muito tempo em hospitais Tipo, eu nunca pude Fazer nada que os outros faziam Sabe Eu sempre fui obrigado A ficar dentro de casa Sozinho Praticamente Porque Né Ficar olhando os outros Jogar a bola E não poder jogar É complicado, cara Eu fiz uma cirurgia Na coluna cervical E, cara Eu nunca Tive problema com isso Sabe Eu sempre Foi um cara que Teve como um companheiro Folha e um lápis Um videogame Desenhos da televisão Bons desenhos E pra mim A depressão Ela é um vazio mental Sabe Tipo Ela te põe numa zona Onde tu não tem mais objetivo Na tua vida Sabe Tu não tem razão pra viver Tu não tem objetivos E É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Acho que esse vídeo Se estendeu até demais Mas Galera É isso Eu espero que vocês tenham curtido Não tenham se chateado E Bom Um forte abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre E a sua vida é importante, cara Se tu nasceu, velho Se tem um propósito na vida Talvez você não encontre agora Talvez não encontre depois Mas É bom você botar isso como objetivo Pra que que eu tô na Por que que eu nasci, cara Por que que Mano, é legal, cara É legal pensar esses negócios assim E Mano Bala pra frente Escuta uns rap Se diverte Faz aquilo que te faz bem Não fica sempre pra baixo Mano É isso Um forte abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Uma boa semana E é nóis Tchau